Toda semana eu faço aqui com vocês uma hora do cafezinho com a Pane de Nani, não é? Pois a Pane de Nani está atendendo seus clientes sim e ela está levando até você os seus produtos super deliciosos, desde aquele pão quentinho até aquele almoço maravilhoso. A Pane de Nani não está deixando ninguém na mão e a gente pode se deliciar com a Pane de Nani. Então, vejam o recado da Fê. Oi gente, eu sou a Fernanda da Pane de Nani. A gente está aqui preparando as nossas delícias, como sempre, e essas delícias agora vão para a casa de vocês. A gente está com teleentrega, de segunda a sexta, a gente está pensando ainda no sábado como que a gente vai trabalhar, até porque os pães são feitos no dia e aí a gente só consegue estar com eles prontos de tarde, no final da tarde. A gente está com uma promoção agora essa semana, que são 10 pratos congelados, ganha uma crepioca. A nossa teleentrega é feita pela gente mesmo, não é por aplicativos. A gente vai fazer teleentrega com o carro e o valor até 3 quilômetros é somente 6 reais, um preço justo para os dias de hoje. A gente tem todos os dias o pão quentinho, o pão de fermentação natural, o nosso pão integral, o vulgo tijolo. Além disso, cada dia sai uma iguaria diferente. Mil folhas, sonho, um pãozinho de batata, um bolo. Além dos pães nossos, a gente tem presunto, queijo, peito de peru, os frios necessários para você fazer um lanche. Bom, essa promoção que a gente está fazendo, 10 pratos e ganha uma crepioca, são pratos caseiros. A gente tem pratos low carb, vegetarianos e o tradicional da salivada, que é o mesmo que a carne anuncia. Fora isso, nos sigam pelo Instagram, Facebook, que sempre tem uma novidade lá.